Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Nós estamos aqui no Congresso do Instituto Farol em 2024. Tô assumindo aqui de novo a coordenação e aproveitando pra poder trazer conteúdo pra vocês, tocar a Carol Quedas. A gente combinou nada, mas não é muito problema que não teve uma vez que eu encontrei a Carol, que a gente não ficou batendo papo e se deixava embora. Então, eu não me preocupo muito com isso. E aí, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Tudo bem? Maravilha. O que você tem feito ultimamente? Onde é que tá a sua cabeça de trabalho agora? Olha, tá uma loucura, né? Vejo você pra todo lado. Agora, me aventurando em novos caminhos, né? Abriu uma clínica lá no interior de São Paulo, em Rio Claro. Estamos abertos há oito meses. Então, agora é uma nova visão, né? Sim. Gestão, empreendedorismo. Eu vi que você tá treinando também, intervenção precoce global, né? Intervenção precoce global. Eu me formei, né? No Denver. Então, eu tô fazendo esse trabalho, né? Na clínica. E fora dela, com a minha empresa de cursos, né? Que eu tenho aí vários cursos pelo país, online e presenciais. Oh, que legal. E a gente já tem mais de dois mil alunos na área motora. Então, eu tô muito feliz aí de fazer parte da transformação, né? Tanto de familiares, quanto de profissionais, pra dar uma melhor qualidade aí de atendimento. Que legal, bom saber. Eu sempre vou me informando. Eu sei se você também mexe bastante. Você sabe uma coisa que eu acho interessante? É muito raro a gente ter fisioterapeuta com formação em modelos de intervenção. Como, por exemplo, Denver, ou Jasper, ou PRT, ou em análise do comportamento de forma global. É muito raro você ver fisioterapeuta supervisionando tratamento global. Exato. Mas, uma coisa que foi absurdamente chocante pra mim. À medida que vocês foram me ensinando um pouco mais dessa parte motora de fisioterapia. Eu fui percebendo o quanto, pra certos casos, se não tiver esse trabalho pra comorbidade que eles têm. Esquece. Pode fazer Denver, Jasper, PRT, ou que for, não avança. Como que é pra você... Porque é um espaço que ainda não tá conquistado. Não. Como que é pra você... Ser supervisora fisioterapeuta no Brasil, onde essa tradição... Olha, é difícil, viu? Porque a fisioterapia... Brinco que a fisioterapia foi a última a ser convidada a entrar nesse mundo do autismo. Por chocante, mas foi. Chocante, né? E eu falo assim... Tem um pouco de culpa da área, né? Porque a área em si, a gente é muito protocolo. A gente... Tem muita coisa que a fisioterapia trabalha, que não tem tanta evidência científica. Então, eu acho assim, né? Ok, chegamos. Mas a gente tem que trabalhar na evidência. E pra trabalhar na evidência, a gente tem que entender sobre os outros processos. Comportamentais, sensoriais, toda a estrutura que traz ali no transtorno do espectro autista. E aí, o que eu vejo da área, né? A área, ela fica um pouco engessada. Então, essa galera que tá vindo se formando comigo, com outros profissionais, meus colegas, né? Eles estão quebrando realmente um paradigma. Quebrando, saindo da caixa pra poder se entender como um terapeuta global. Se entender como um terapeuta que faz parte de todo o processo, né? E que ele não é mais nem é menos. Ele tem que estar junto de todo mundo ali. Porque senão, não avança. Isso que você trouxe me traz uma reflexão importante, assim, eu acho. Em relação à fisioterapia, vocês têm uma tradição muito de reabilitação. Exato. Paralisia cerebral, acidente, né? Assim, traumas. Ou até mesmo má formação, enfim. Então, é uma coisa que muitas vezes gera protocolos muito rígidos. Muito fechadinho. E pra maioria das coisas, vocês precisam de muita repetição. O exercício, o movimento exige um nível de precisão muito específico. Agora, quando você vai trabalhar com autismo, e você é fisioterapeuta, você precisa gerenciar a motivação do menino, você precisa ganhar, você precisa saber cadeia de suporte, você precisa saber gerenciar comportamento agressivo inapropriado. Exato. E isso é virar de cabeça pra baixo. Porque a fisioterapeuta, no geral, ela não tem uma formação que ensina ela a brincar com criança. Não, só ensina a fazer. A implementar um protocolo. Só. Só. Então, assim, como que geralmente vocês conciliam isso? Porque eu vejo muita fisioterapeuta, trabalhando ainda naquela protocolo mais assim. Fechadinho. Ele vai chorar mesmo, daqui a pouco ele para. Que faz extinção de comportamento durante a fisioterapia. Quando eu vejo isso, eu já sei que o degrau tá alto demais, que não tá lúdico o suficiente. Como que é isso pra você? Inclusive com seus pares. Porque não é uma coisa tão frequente a gente, dentro da fisioterapia, assim como na pedagogia, treinar a pessoa pra interagir, brincar e ir pro chão com criança. Sim, a gente não aprende isso, né? Eu tive uma sorte muito grande, porque a minha primeira formação foi a educação física. E na educação física, eu sou da educação física escolar, de fundamentalismo. Então eu falo, eu sou uma boa fisioterapeuta, porque eu sou uma ótima profissional de educação física. A ludicidade, a gente aprende, a gente aprende a adequar, a gente aprende a adaptar o jogo, a brincadeira, o esporte. Então isso me trouxe uma boa bagagem, né? Que eu olhava, quando eu fiz a fisioterapia, eu olhava pra aquela fisioterapia e falava, cara, isso aqui não tá certo. Tá errado? Tem alguma coisa errada. Isso aqui é uma caixinha que não abre, né? Então quando eu entrei no mundo do autismo, eu falei assim, a educação física me trouxe muito mais essa questão lúdica, essa questão de adaptação, de mudar, porque assim, o que acontece? Muitas vezes, a criança, o fisioterapeuta, muitas vezes, a mesma reclamação, chega pra mim e fala, ah não, eu planejei, tinha que fazer isso, isso, isso. Aí ele não fez, aí não deu. Eu falei, como não deu? Faz outra coisa, volta, não precisa fazer quatro repetições seguidas, faz duas, brinca, faz o tempo, volta, uma demanda alta, uma demanda baixa, você pode modificar e você consegue fazer tudo o que você planejou. Mas é aquilo, se você não souber a base, o coração do autismo, que é o comportamento, e você manejar tudo isso, você não consegue trabalhar e ter ali um, no final, um ganho significativo com essa criança. E você sabe que eu acho que isso, no final das contas, é uma coisa que conta muito, porque às vezes os pais levam na fisioterapia, e assim, gente, é só a gente pensar, fisioterapia é reabilitação, a gente cansa, tem esforço físico, gera quebra de fibra muscular, gera dor no outro dia, e aí, aquele menino vem e sai doendo, vem e sai, academia, né? Não tem jeito, assim, vai ter um esforço grande, porque senão não precisava estar na fisioterapia para reabilitar. Agora, eu vejo que muitas vezes a criança acaba tomando uma certa aversão, e aí a gente faz uma extinção do menino chorando e continua mesmo assim, e eu vi muitas famílias com uma necessidade de terapia motora maior do que qualquer outra terapia, e eu não estou falando isso porque eu estou perto de você, porque eu falo isso para todo lado que eu vou. Eu falo isso para todo freaking lado que eu vou, só que se torna aversivo e as famílias muitas vezes escolhem que não quero muito ver isso aqui porque não é tão prioridade e tira. Sim. Então, assim, eu vejo isso, agora que você está nesse processo de formação de outros profissionais, inclusive, como um dos aspectos mais centrais na formação de profissional de fisioterapia. Sim. A ludicidade e essa capacidade de improviso que você descreveu, ela geralmente, dentro de protocolos muito padronizados, não existe. Não. Como é que vocês estão fazendo isso? Vocês têm focado também em fisioterapeutas? As formações de vocês? As minhas formações, o foco principal, 90% do meu público é fisioterapeuta. É fisioterapeuta hoje, eu tenho formado aí, já temos, eu tenho um aprimoramento que já está na oitava turma. Olha que legal. Então, assim, é bastante gente se formando, mas é aquilo também, não adianta só ter o conhecimento e você não colocar na prática. E a prática nos dá muito conhecimento. E não adianta só me escutar falar, né, e alguém da área do comportamento, não, não vou escutar. Tem que fazer o curso também de análise de comportamento, tem que entender de Denver. Não, o Denver, pra mim, eu falo pra você, foi um divisor. pra mim, assim, eu não sei, mas acho que eu sou uma das únicas lá que fiz o certificado. Talvez no Brasil, talvez a única até. Se não for a única, talvez uma das. Mas a última vez que me falaram que parece que sim. Então, assim, pra mim, foi um curso que, o doutorado pra mim foi fichinha, perto do Denver. Mas eu... a canadense me pegava lá que eu falava misericórdia. Mas, assim, por quê? Porque eu não tava acostumada. É aquilo, mesmo eu tendo a experiência, trabalhar com a questão da comunicação, trabalhar a questão dos comportamentos adaptativos, pra mim era uma coisa nova. Como que eu vou ensinar? Como que eu tô brincando, eu vou esperar, vou falar com a criança, a criança vai responder. Gente, eu tive que me reaprender total, total. Então, assim, me ajudou muito, 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 eu sempre falo pras pessoas que se tiver a oportunidade de fazer a formação, né, o farol tem uma formação também, que é baseada no modelo, que é muito boa, mas, assim, façam, tenham conhecimento. É que você não vai aplicar, mas o conhecimento... Tem a ferramenta. Mas se você tem a ferramenta, e ela te dá muito lúdico, ela te dá muito manejo. E a fisioterapia, eu acho que o próximo desafio, ela realmente saiu um pouco daquele contexto muito hermético da própria fisioterapia. Eu acho que esse caminho que você está fazendo, ele é louvável e necessário para a própria construção da reputação da fisioterapia como intervenção absolutamente fundamental. Eu já ouvi de muitos pesquisadores que, muito provavelmente, os aspectos motores, por estarem presentes como comorbidade em 83% das crianças com autismo, de que ele, muito provavelmente, vai entrar como um dos critérios para diagnóstico na próxima revisão do DSN. Não, se não entrar, vai dar problema. Vai. E tem que dar, porque realmente falta. Mas vamos lá, falta. Porque é muito. É, é muito. Muito. Então, assim, se as físios, se a gente como profissional da fisioterapia não incorporar essa maneira lúdica para o autismo não funciona, esquece. Você vai ter criança chorando o tempo inteiro, é uma intervenção que fica estressante, que rende menos do que pode. Então, parabéns por você estar pegando esse caminho, porque isso é muito necessário. E a formação é fundamental, tanto da área da física, para a gente quebrar o paradigma, dessa coisa de estrutura muito, né, e realmente buscar outras áreas, porque para o autismo não é a gente ficar só na nossa caixinha, na nossa rodinha, a gente tem que entender um pouco de tudo para entender o global da criança e falar assim, bom, vamos lá, que caminho que nós vamos seguir aqui. Sim. Não é privilégio das fisioterapeutas, é uma coisa que acontece, eu acho, em quase todas as áreas. E tem uma outra coisa, que também não é privilégio só das fisioterapeutas, mas que eu tenho visto, uma resistência muito grande de muitas profissionais de fisioterapia e muitos profissionais de fisioterapia quase ser mulher, mas não porque é mulher que faz essa resistência, mas é que vocês são, quase são mulheres, mas é de aceitar a supervisão. Ah, eu tenho esse problema. Que inferno. Eu tenho esse problema. Que inferno, porque assim, ah, não, mas eu já sou fisioterapeuta, eu já sei, só que se eu fizer terapia, cara, pra autismo, não é fisioterapia pra paralisia cerebral, que não é fisioterapia pra reabilitação de qualquer outra condição. Totalmente. Fisioterapia pra autismo é complicadíssimo, é delicado, envolve motivação, envolve um monte de gestão. Mas tem essas morbidades juntas, né, que tem... Então, gente, eu tenho tido um pouco essa dificuldade, muitas vezes, inclusive, sabe qual que é a minha posição, Carol, é assim? Eu prefiro a profissional em início de carreira que aceita filmar, que aceita receber supervisão continuada de outro físio. Sim. Mas que vai realmente ter a transparência e um processo de melhoria contínua do que aquela que é a bambambam da cidade, mas ela só tem uma hora por semana, que é enxugar gelo pra maior parte dos casos. E que não aceita supervisão e que não filme, que ela sabe de tudo e que tá tudo resolvido e que na prática, muitas vezes... Não faz nada. Eu tive muitos problemas com isso ao longo da carreira, das pessoas, os pais me contratarem e o profissional não aceitar. E supervisão, você sabe que é um casamento. É um namoro, é um casamento, você tem que se dar bem com o supervisionado, o supervisionado daqui a pouco vira teu parceiro. O maridão já tá vendo, já tá olhando e pensando, casamento, que papo é esse? Tem um casamento... O maridão ali só de olho. E então, mas assim, a gente tem que ter uma troca importante, né, porque é uma confiança, é uma construção. Mesmo a gente sendo supervisão um pouco mais experiente, é uma construção, né? Então, eu tive muitos problemas aí ao longo da carreira que chegava o supervisionado, não queria ser mais supervisionado. E eu ouço assim, ah, eu não preciso de supervisão. Eu falei, nossa senhora, é Jesus Cristo então. Porque ano passado eu tava recebendo, ou no anterior, não sei, eu tava recebendo supervisão do Joshua lá, do cara do Hanley, do Gregory Hanley, pra gestão de comportamento agressivo inapropriado. Mutou minha prática. No anterior, eu tava recebendo da Cassara e da equipe dela, pro Jasper. Não sou certificado no Jasper, não implemento o Jasper, mas conheço o suficiente, pra pelo menos... Ter a ideia, você pode ali ajudar. pra conhecer o modelo, mas eu fiz o introdutório e o avançado, eu fiz o treino de uma semana avançado, mas não sou profissional do Jasper, mas fiz supervisão, fiz supervisão, aprendi um monte de estratégia, aprendi um monte de coisa e sei muito do Jasper. Então, assim, uai, cara, eu acho que é normal, eu tenho supervisão até hoje e vou continuar tendo e sempre que aparece uma coisa legal e nova ou alguém mais competente do que eu, eu tenho que fazer supervisão. Então, assim, abra a cabeça, galera. Abra a cabeça. Tem que abrir. Porque tem gente que tem mais experiência nesse nicho específico do que você já teve até agora. Quanto mais a gente aprende, mais fácil fica o nosso trabalho. Mas um olhar diferente, né? Não precisa dizer que aquele profissional tá tão acostumado, né, com aquilo. E quando vem um profissional de fora, olha, você podia fazer isso, isso, isso. Ah, nossa, que bacana. Não fazer essa melhoria contínua, queima o filme da profissão. Exato. Queima o filme. Queima o filme. Então, assim, não tem jeito, gente. Acabou aquela fase que a gente fazia graduação, saía e tava resolvido, a gente sabe fazer tudo. Isso não existe. Não. Graduação é a base da base da base. No mundo do autismo, às vezes a gente não sabe é nada. Carol, infelizmente a gente tem que encerrar rapidinho a conversa. Mas, pra quem tá acompanhando, muito obrigado. Eu espero que vocês entendam. Eu já fiz muitas conversas sobre a importância da fisioterapia, os sinais de necessidade da fisioterapia. Por isso que eu quis ir um pouco mais pra assim, ó. Tá, pra onde a gente tá indo na fisioterapia agora? O que a gente ainda precisa fazer? O que o profissional precisa entender? Como é que a gente ocupa esse espaço? Porque se não ocupar esse espaço, a reabilitação do autismo não vai ser a mesma. e não mesmo. Eu não falo isso só quando eu tô perto de fisioterapeuta. Tá? Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Obrigado por participar também do Autismo Sem Fronteiras. Sim, com certeza. Que vai ser dia 17 agora, de novembro de 2024, lá em Guarulhos. É um evento 100% beneficente pra Fraternidade Sem Fronteiras. A inscrição é feita e o dinheiro cai direto na conta da fraternidade. Ele não passa por lugar nenhum. Sim. Obrigado, viu? Obrigada. Não, eu me chamo. Falecinha de graça, não? Na hora, bate pronto. Obrigado, querida. Obrigada a você. Até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau.